Rapaz, bom dia. Depois daquela... Rezante à noite, ajeitando as coisas. Olha os olhos do gordo, chega de sono. Aí o Cauchinho me acordou de madrugada aí, ó. Acordei nada, rapaz. O Galo já tava até com a língua fina de tanto cantar já. Aí tamo aqui agora, esperando um cafezinho acordar. Tomamos um cafezinho pra acordar, dona... Dona, como que é mesmo? Dona Rose? Dona Ruth. Dona Ruth tá falando um cafezinho esperto lá. Esperando a galera acordar. Eu sou lindo, acordar às quatro da madrugada. A dona Rose também, chega de sono, ó. Aqui é tão bom que a gente acorda cedo pra ver a paisagem. Muito boa. Como diz o outro, aqui a Ana Cora é mais cedo pra ficar mais tempo à toa. Isso. É isso aí, gente. Tô me esperando agora, Vanessa, acordar. Ó, sete horas da manhã aqui. Um calor, um calor, um calor que não tá bonito. Não, tá quente. Mas vamos que vamos, né? Vamos ver o que vai ser hoje a resenha. O que vai dar isso aí hoje. Agora ele virá. Ah, então você fez o café certo, Ruth. Eu gosto. Lá vi Maria. Eu tô arrasado. Eu tô bebendo de sono, cansado. Você sabe que eu não sou daquele homem de beber muito pouco, né? Deus me livre, né? Deus me livre. Você te veria, liga. Vamos que vamos. Ali, ó. Tem copo ali, Ruth, ó. Eu vou. Nossa tapué ali. Já volto. Tá? Tem pão lá dentro. Não, mesmo que o sol não apareceu ainda, eu já me levando. Se o sol quiser sair, tá assim, não. Rapaz, tomou um cafezinho, Miguelito. Tá daquele jeito que você gosta. A dona Ruski fez. A dona... A dona... Dona Ruski. Ela falou mesmo, já fez um cafezinho já, né? Aí eu fui fazer. Eu falei, você não quer deixar eu fazer? Eu falei, não. Você vai pensar que eu vou deixar doce, né? Mas ficou bom o cafezinho dela, hein? Tomar um golinho, então. Vamos ver se tá bom. Isso é igual o do Tchê? Tá gostoso. Eu tomo um café amargo, mas é que tá no jeito. Tá bom. É, a gente toma um amargo. Vai em casa, só faz um cafezinho amargo. É. Aí, gente. Agora, você imagina como que é gostoso de vencer um dia desse com um amigo desse em casa. É uma satisfação imensa. Imagina eu que não tenho que lavar, passar e nem cozinhar. Ele tá lascado. Vai pra cozinhar aqui a pouco. Deixa ele. Pior, né? Mas já o pior já vai ser. Já foi, já foi. Já tá tudo organizado. Já tá feitiado. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. curtou uma parte do livro, montei fazer uma volta grande pra baixo do, onde o Vá né, que é o filho do Chico Dent finado do Chico Dent, finado do Vá também hoje, né, exposto da dona Maria nesse cabo, eu olhei fiquei assustado, arrombou aquele lugar também do Miranda e cada dia que passa, tá ficando mais esquisito, né mais esquisito mesmo agora, você pensou igual o pessoal tava comentando que antigamente o macaco pulava um lado do outro no Miranda, o bambu e você notou que o Taquaro Sul nosso tá morrendo tudo? não, mas é uma época é uma época isso aí? é, há uns anos atrás eu assustei, falei, puta vai acabar o Taquaro Sul do Miranda, ele é assim ele vai acabando, morrendo, meio que some tudo, puta acabou o Taquaro Sul do Miranda, aí quando veio não, veio aquela brota aí ela assorta, é, tá aí uma coisa que eu não sabia, só que aquilo que você falou agora há pouco, antigamente eles falavam que as pontas do Taquaro Sul quase que se encontravam, os macacos passavam de um lado pro outro do rio hoje não tem como, atravessar o rio por cima ô Miguel, você lembra também que uns 5, 6 anos atrás o Miranda, ele enchia com água limpa? sim, eu comentei muito isso e hoje porque a água caia no rio filtrada caia limpinha ela caia das árvores, passava pelos pastos e descia aquelas águas limpas ela ia limpa pro rio hoje, por conta das lavouras principalmente se não tiver plantado essa água, ela vai em forma de enxurrada só aquela água suja os nichos, os nascentes e que caem nos afluentes e que caem no rio Miranda água suja, vira um chocolate a água igual aquele dia que nós tava pescando e fazia muito tempo lá no rancho lá embaixo fazia muito tempo que eu não via água limpa daquele jeito cristalina, que tava frio, tava ruim de peixe mas tava gosto de ver a água daquele jeito e aqui que o China ia pescar enchia, caia quase daquele jeito só que ia só daquela pouquinha turvadinha fechava limpa é bonito, você vê o nível do Miranda alto com a água limpa meio turvadinha assim pra limpa, né? agora? só que a enchente que dá fez dozão de barro danado e quando tá... tá bom você nem fala como dá baixa, a carniça que fica, né? pois é, é um barro podre engraçado, né? é um barro é bem, bem... eu devia escorregão lembra aquele dia que eu caí? lá eu escorreguei e caí nos dois graças a Deus a câmera estava desligada rapaz, aí eu escorreguei de costas assim que eu arrei nos bicos dos dois barcos e fiquei dentro da água água suja rio sujo ó, meu pé entrou um tanto assim dentro da lama mole misericórdia essa lama ela vai a água suja vai decantando e ela vai assentando um lama, um barro agora você imagina você joga numa linha uma chumbada dependendo do lugar a chumbada bate nesse barro assim que ele troca a fundo tudo tá dentro do barro a mais se a chumbada estiver pertinho da isca a isca às vezes some dentro do barro dependendo do lugar, né? deve ficar duas horas ali pescando ah, eu quero ficar ali junto e areia também não, não belisca mas não belisca vai ter enterrado lá o bicho no rio coxinha sim lá no coxinha é tanta areia que você joga tá lá quando você vai tirar a chumbada ela enterra na areia de um tanto que a vara enverga assim aí você recorre bom dia dona Vanilda bom dia eu tava esperando você levantar pra Vanessa arrumar a mesa do café olha que chique e especial eu não gosto de fofoca 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 mas ó teve alguém que fez café meu amor e não se colocou o seu café mas disse que é sua amiga sério? bem, né? calma, senhora pode ver que não tá doce ela não gosta que é assim tudo bem mas é nossa amiga tem que te aturar entendeu? tá vendo aquela prata aí tá vendo? tá bem longe o café ai gente fica à vontade aí ó pra quem quiser chupar olha aqui eu já tô mostrando amor tem melão também lá pra quem quiser também é você não tem assim tem menos mais dois tipos de queijo não tem assim aqui ó isso tem mais aqui ó café da manhã assim no amigo eu faço média ali em casa entendeu? eu falo que é normal todos os dias três, quatro de queijo café eu já fui lá um cafezinho assim só um cafezinho muito amigo muito amigo Jesus amado essa aqui é a melhor amiga que eu tenho meu esposo minha esposa do gauchinho esposa do gauchinho você imagina a pior é como que é o meu esposo do gauchinho eu acho que dá pra ligar aqui ó caramba tá lá amor deixa ele cheio da graça tá bom e aí bonitiano eu sou lá eu sou lá do Itaquera mesmo é mesmo sei lá Santa Marcelina eu sou lá da Grande São Paulo é tirando a parte do Corinthians até que parece que são gente boa bom dia também pra você meu amor bom dia tudo bem aí aí Jonas beleza meu amor cadê o Guigui Guigui tá lá lá chegou um rapaz um coleguinha lá que tá lá eu quis trazer ele um pouco pra conhecer vou trazer eu não sabia eu mandei mensagem mandou eu mandei bom dia pra você mas vou trazer ele não beleza então só alegria mas é na borracharia ali na entrada e aí eu resolvi dar esse pulinho aqui do estado não se me marcou um pouquinho e algumas pessoas por aqui daqui fala pra Guia pro Guirinho que você tá aí já pronto vai querer dar o pulo aqui já com certeza dessa sensação pessoal